Onde? Bem onde? 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 Eu vou abrir as duas portas Aí eu vou ser uma coisa Eu vou abrir as duas portas Onde? Como é que abre essa outra porta? Ah, essa porta tem que tirar o pino O pino da onde? Aqui, pera Eu tiro Onde? Oi, Edelina Eu fico aqui no lugar da sala Posso me tomar? Covi a sala aqui da casa Ah, isso é lindo Vai, Edelina Eu vou entrar Vai Encontre de estar, seja bendito Tua presença É um prazer Com Jesus estamos Descerco Essa igreja que ama você, quem conquista seja devido, tua presença é o prazer, com Jesus ele está nos dizendo, essa igreja que ama você, Deus te ama e eu te amo e assim, devemos te ferir. Deus te ama e eu te amo e assim, devemos te ferir, quem conquista seja devido, tua presença é o prazer, com Jesus ele está nos dizendo, essa igreja que ama você, Deus te ama e eu te amo e assim, devemos te ferir. Deus te ama e eu te amo e assim, devemos te ferir, quem conquista seja devido, tua presença é o prazer, com Jesus ele está nos dizendo, essa igreja ama você, quem conquista seja devido, tua presença é o prazer, com Jesus ele está nos dizendo, com Jesus ele está nos dizendo, essa igreja que ama você, Deus te ama e eu te amo e assim, devemos te ferir. Eu te amo e assim, devemos te ferir. Vamos colocar de pé, neste momento eu quero que você aplauda a Jesus bem forte. Seja bem-vindo ao segundo congresso de casais, retiro de casais, salados para amar, você é muito importante, seja bem-vindo, você que está aqui, a gente trabalhou para que Deus, quem está trabalhando na tua vida nesses dias, assim como vai trabalhar na nossa vida. Neste momento a gente quer agradecer você, dizer que a gente está à disposição para qualquer coisa que você precisar, qualquer coisa. Nós estamos aqui nesses dias para servir você, amém? Você vai ser servido, assim como Jesus está aqui para nos abençoar. Nós viemos aqui para exaltar o nome dele. Olha para essa pessoa linda que está ao meu lado, diga que bom que você está aqui comigo. Se a tua esposa dá um beijo nela, tem que dar um beijo nela, tem que dar. Isso, agora olha para o outro irmão. Dê para o meu sorra aí, diga que bom que você está aqui nessa hora, irmão de Jesus. Amém? Vem? Você agora vai cantar, tá? Você conhece essa conversa. Você vai cantar com alegria. Você vai dizer... Em conquista, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama! Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver a minha vida. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar. Não é uma pessoa linda que ela se perdeu. Se tu me amas, de todo o coração, igual do teu sorriso, ele é da minha vida. Ah, que tu me amas. Se tu me amas, de todo o coração, igual do teu sorriso, ele é da minha vida. Se tu me amas de todo o coração Que mostre o teu sorriso E até que eu me amou Aí Vamos lá, vamos lá Amém Aleluia 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 Vamos lá de paixão Eee O Exército no Céu O Exército no Céu O Exército no Céu